Tá certo, Sr. Oscar? É o seguinte, a rapaziada dos originais do samba é tudo gente da melhor qualidade. É, turma. São nossos amigos. Tudo gente da melhor qualidade. Tanto é que vamos lançar esse samba hoje aqui no seu programa. Aqui no meu programa? É, Sr. Oscar. E eles podem até gravar. É um samba muito peculiar. A cara deles, ó. É, sabe? É verdade. Então tá. Então, com vocês, os originais do samba! Sou os homens, sou os homens. A minha dor se desvaz quando canto, Por isso não derrama um pranto, Que seja somente cantar. Toda a tristeza que morre em meu peito, E a dina vai me dar o direito De sorrir pra não chorar. O dia a dia com seu desafio, Tempo que passa vazio, Amor que se faz sem amor. O desencanto de tudo ou nada, E a vida seguindo marcada, De saudade, de sabor. É por isso que eu canto, amor. 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 Os Bambas! Pode parar com isso aí! Obrigado! Pode parar, pode parar! Nós somos originais do seu! Quem quer ser um velho? Você tá picando todo, rapaz. Aqui é os Bambas, viu? Isso aí chama-se intolerância. Vai acabar secando as nossas narinas, E imbadindo as nossas almas. Senhoras e senhores, Onde nós estamos? O que que é isso? Calma, meus amigos! Calma! Que ainda temos muito programa pela frente! Meu Deus do céu!